E servidores de Alvorada buscam o apoio de vereadores para a abertura de uma CPI. Eles afirmam que irregularidades na gestão do município, como excesso de CCs e sobrepreço em contratos com terceirizados, teriam sido apontadas pelo Tribunal de Contas. Em Assembleia, os servidores decidiram realizar uma operação padrão nos serviços públicos até a próxima terça-feira. Com isso, o atendimento à população em escolas, postos de saúde e outros locais está reduzido. Os municipários tiveram corte de um reajuste trimestral previsto em lei. Posto de saúde cheio e o atendimento está devagar. Eu estou espreendendo às sete horas da manhã para ser atendida e eles chamaram um pouco, agora vai mais de uma hora que eles não chamam ninguém. Está tudo parado, está muito devagar o negócio. Só para o dia 10, eles estão tudo em greve. Ontem foi paralisação e de hoje até terça-feira, a Assembleia dos Servidores Municipais de Alvorada decidiu fazer operação padrão, afetando os atendimentos. Nesta unidade de saúde, a equipe de médicos e enfermeiros fez reunião para decidir a adesão. Também os professores do turno da manhã da escola Podalírio Inácio de Barcelos optaram pelo turno reduzido de duas horas até a terça-feira. A comunidade acompanha o impasse entre servidores e a prefeitura. Acho que o professor e enfermeiros, médicos deveriam ganhar muito bem. O melhor salário teria que ser para eles. Os servidores cobram o pagamento da trimestralidade, que é a correção dos salários a cada três meses pelo INPC, prevista em lei desde 2003 na cidade, e que foi suspensa por um decreto do prefeito na semana passada. Como a correção automática foi apontada pelo Tribunal de Contas como ilegal, o governo vinha editando leis especiais, como a que determinou 2,81% de aumento nos salários referentes à inflação de outubro a dezembro do ano passado. O Tribunal de Contas apontou aquele aumento automático e a prefeitura, na resposta, disse que, olha, aquela lei lá eu cumpro porque ela é antiga, mas a cada três meses eu faço uma nova para garantir o aumento. E para nós, esse ato de suspender uma lei que não tem apontamento nenhum, ele é irregular. O secretário de administração de Alvorada explica que a lei foi sancionada antes do balanço do último quadrimestre, quando as contas atingiram o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal com a folha de pagamento. Além de outros cortes, foi preciso suspender a trimestralidade e propor a negociação anual com os servidores. Em relação à trimestralidade, o que está posto é que a nossa própria lei municipal suspende a concessão na medida que tu extrapola o índice prudencial. Nós temos reduzidos contratos, nós temos reduzidos contratos de locação de imóveis. E ontem nós encaminhamos para a Câmara de Vereadores um projeto que, de direito, dará redução na lei que cria cargos aqui no município.